Qualquer pai e mãe sabem que para um filho crescer na vida, tem que ter escola de qualidade, com um professor valorizado e ensino eficiente. Cláudio Castro, que estudou em escola pública, sabe bem disso. Quando o assunto é educação, a matemática e os números contam muito. Nós estamos colocando 620 milhões na construção e reforma de 150 colégios em todo o Estado. E até outubro, mais de 16 novas escolas vão ser entregues. 600 professores, que estavam aprovados em concurso há quase 10 anos, foram finalmente chamados para o trabalho. E mais 2 mil professores temporários foram contratados. 50 CIEPs estão sendo transformados em E-TECs, com tecnologia para estimular e preparar os jovens para o novo mercado de trabalho. Porque o nosso mundo hoje é outro. E as profissões também são outras. É para essa nova realidade que nós vamos educar os jovens para eles terem, de fato, um futuro pela frente. E nós já inauguramos 11 E-TECs novas. Com isso, já somam 122 no Estado. Na pandemia da Covid, milhares de alunos abandonaram a escola. Para corrigir isso, Cláudio criou Mãe, Mulheres Apoiando a Educação. São mais de 5.500 mães contratadas em mais de 1.100 assistentes sociais, indo de casa em casa, de porta em porta, visitando as famílias e trazendo de volta para a sala de aula milhares de crianças e jovens. Desde que eu assumi, nós já investimos mais de um bilhão de reais na valorização do magistério. Os professores tiveram reajuste e hoje recebem no terceiro dia útil. Nós estamos colocando a casa em ordem e a escola também. Já está perfeito? Não. Mas estamos fazendo o certo, que é valorizar os professores e alunos e levar a educação moderna e de qualidade para todo o Rio de Janeiro. Essa briga eu não vou perder, porque esse é o caminho para um futuro melhor para nós todos. No governo Cláudio Castro, 790 milhões de reais estão sendo investidos na construção e ampliação de 60 unidades de saúde em 37 cidades. Também foram criadas 15 bases descentralizadas do SAMU e 60 novas ambulâncias foram compradas. Foi implantado o Complexo Hospitalar da Baixada e foram retomadas as obras do Hospital do Câncer em Friburgo, que estavam paradas desde 2016, e do Rio Imagem em Nova Iguaçu, que também estava abandonado há anos. Em até um ano, a população terá acesso a esse novo equipamento. Com a ampliação dos serviços do Rio Imagem, 200 mil pessoas já foram atendidas. E nos próximos seis meses, será concluída a ampliação do Instituto do Cérebro, Paulo Niemeyer, onde foram investidos 6 milhões e 700 mil reais. Especialmente para as mulheres, nós construímos o Hospital da Mulher, o Hospital Infantil de Belfort Roxo e a Clínica da Mulher em Cardoso Moreira. Investimos nos hospitais maternidade Azevedo Lima, Hospital da Mulher, Hospital da Mãe e Hospital Lagos. Só em 2021, nós realizamos mais de 50 mil mamografias. Entregamos gratuitamente absorventes higiênicos para mais de 300 mil alunas da rede estadual. Mesmo no meio de todas essas dificuldades, e governando há apenas dois anos, a gente conseguiu fazer avanços na educação e na saúde. Mas ainda tem muito para ser feito. Muito para melhorar e aperfeiçoar nos próximos anos. Todo esse trabalho que precisa continuar só depende de um voto, o seu voto de confiança. Se você traz no coração um sonhador Se você quer cortar o mal pela raiz Você no fundo ainda acredita no amor Você tem garra e ainda sonha em ser feliz A gente quer ter um futuro para viver A gente quer poder voltar a se orgulhar Só tem um jeito disso tudo acontecer Bora com Cláudio, bora Rio, vamos lá É pra essa corrente que eu vim te chamar É pra seguir em frente, é pra gente lutar É pro povo do Rio, povo batalhador Bora Rio com Cláudio, Cláudio governador Cláudio, meu Rio Cláudio Castro, governador